Olá pessoal, aqui é o Vitor e é uma notícia ruim, porque morreu o Nucon, ou pelo menos do jeito que a gente conhece o Nucon e pra mim o Ultravioleta ficou muito pior, a não ser que você comente aí embaixo alguma coisa diferente. Se você trabalha no Nubank, você conhece alguém do Nubank, peça pra ele comentar, peça pra ele entrar em contato comigo que eu quero fazer mais vídeos sobre isso, trazendo melhores notícias pra você. Antes de eu compartilhar e ler a matéria junto com você, que é a matéria do próprio Nubank, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você apertar no sininho pra receber as notificações. Se quiser, mande uma mensagem lá na rede vizinha, vou colocar aqui embaixo os endereços. E aí pessoal, vou ler essa matéria aqui junto com você e a gente vai reagir à matéria, eu vou dar minha opinião inclusive sobre o Ultravioleta que eu uso há bastante tempo. Oferecer cada vez mais benefícios e vantagens para os nossos clientes foi pensando nisso que o Nubank criou em 2023 a Nucon. Mais do que um ativo digital próprio, o Nucon nasceu para ser um programa de recompensas e entra em uma nova fase. Ok? A partir de agora, a possibilidade de comprar e vender Nucons deixa de existir no app, ou seja, você não pode mais comprar e vender. As negociações já foram suspensas, os Nucons só serão usadas exclusivamente para a troca de benefícios e produtos dentro do aplicativo, que vão em descontos no shopping Nubank e vantagens nas experiências promovidas pelo Nucon. Além disso, os clientes que quiserem podem resgatar suas Nucons por Bitcoin ou dólar digital, o SDC, até o dia 9 de dezembro de 2024. E também terão a possibilidade de participar de sorteios, cujos prêmios podem chegar a 1 milhão de reais. Se você não sabe o que é o Nucon, o Nucon é a moeda digital do Nubank. Então, cada vez que você compra no cartão, cada vez que você faz algumas coisinhas, ele te devolve em Nucons. Antigamente, eu conseguia vender os Nucons e ganhar dinheiro com isso. E dava uma boa grana, tá, gente? Se você congelar os Nucons ali, eu botei acho que 3 mil reais em Nucon, eu comprei 3 mil reais em Nucon, eu congelei e eu consegui ter um valor legal de cashback toda vez que eu fazia compras. Isso ainda tá acontecendo toda vez que eu faço compras, toda vez que eu compro criptomoeda, toda vez que eu uso cartão de crédito, ele me recompensa com Nucons. E dá até mais dinheiro do que o próprio cashback do Nubank, que é aquele cashback padrão de 1%, eu já vou falar sobre ele inclusive. O que mudou no programa de recompensas? Para avançar no programa de recompensas e garantir cada vez mais benefícios para os nossos clientes, promovemos algumas mudanças. A partir de agora, o Nucon não poderá mais ser comprada nem vendida dentro do app. Ela será usada exclusivamente como ativo que dá acesso a vantagens e benefícios nas soluções oferecidas pelo Nubank. Optamos por suspender as negociações imediatamente para evitar possíveis oscilações do valor das Nucons no mercado. Quais são os novos benefícios? As interações com os nossos clientes, entendemos que eles veem valor em ter vantagens em soluções e serviços oferecidos pelo Nubank. Por isso, quem possui Nucons terá descontos nos shoppings Nub, vantagens e experiências criadas oferecidas pelo Nubank. Nos próximos meses, comunicaremos novos benefícios de acordo com o nível dos clientes dentro do programa. O meu nível lá, se eu não me engano, é 6 e vai até 7, se eu não me engano, tá? O que fazer com os Nucons acumulados? Para essa nova fase, também oferecemos a possibilidade de clientes regatarem os Nucons acumulados por Bitcoin ou USDC, dólar digital, dentro do app. A cada 100 Nucons, 100 reais de Nucons, você poderá regatar Bitcoins ou dólar digital diretamente pelo aplicativo na seção do programa Nucon. É possível utilizar Nucons congelados para realizar esse resgate. É necessário que você tenha pelo menos 1.745 de saldo em total em Nucons, congelado em mais disponível, para fazer o descongelamento nesse momento. Não se preocupe, em breve liberaremos o descongelamento para todos os clientes e você vai poder trocar o seu saldo por outros benefícios. Lembra que eu tenho o Nucon congelado até o ano que vem, cara, e talvez eles liberem para eu poder usar. O importante é reforçar que, caso você descongele os seus Nucons, isso afetará o seu nível no programa. Os clientes têm até o dia 30 de dezembro de 2024 para efetuar essa troca. Caso ela não seja feita no prazo, os Nucons continuam no app para que os clientes troquem por benefícios do Nubank. Atenção, lembre-se que a venda ou troca de criptoativos incluído no Nucon está sujeita a imposto de renda se passar de 35 mil reais. Em caso de dúvidas, procure o contador profissional, etc. Como participar dos solteiros do Nucon? Os solteiros que darão prêmios com valor total que podem chegar até um milhão, começam no dia 10 de setembro. Eu estou gravando esse vídeo aqui mais de 10 de setembro, então já passou, já posso participar de repente. Vão até dia 30 de novembro de 2024 e para participar é preciso fazer parte do programa de recompensa, ou seja, já ter aceitado o regulamento e as condições do aplicativo. A quantidade de números da sorte por cliente é proporcional ao número de Nucons que ele tiver. Quem tiver 0 a 99 Nucons receberá o número da sorte para sorteios. Quem tiver de 100 a 199 Nucons receberá o número da sorte. Quem tiver de 200 terá direito a 3 números da sorte. Então vai de 1, 2 a 3 números da sorte. Eu tenho bem mais de 200 Nucons. Novas Nucons recebidas durante o período de promoção também serão contabilizadas no sorteio, beleza? Saiba o detalhe sobre como participar do regulamento aqui e esse sorteio, tá? Aí o primeiro sorteio será 5 do 10 e sorteará 30 prêmios de mil reais e um prêmio de 100 mil. Segundo sorteio 9 do 10, 30 prêmios de mil reais e um prêmio de 100 mil. Terceiro sorteio 7 do 12 e acontecerá 30 prêmios de mil reais e um prêmio de 100 mil. É um grande prêmio de um milhão. E vai ter... Tá, vamos lá. Você pode participar desse sorteio com números da sorte resgatados até 30 do 11. O anúncio dos ganhadores de cada sorteio será feito nos nossos canais oficiais. Como ganhar mais Nucons? A forma como ganhar mais Nucons não mudou. Os clientes acumulam Nucons a usar funções de débito e crédito nos cartões ultravioleta e Nubank. Também é possível ganhar mais Nucons a cada real usado para comprar criptoativos no Nubank Cripto. A quantidade de Nucons recebido a partir das transações varia de acordo com o nível de clientes dentro do programa de recompensas. Confira o retorno dos Nucons a cada gasto por nível. Então, nível 1, nível 2, nível 3. Eu tô nesse nível 6 aqui. Eu recebo 30 centavos de Nucon a cada real gasto. O nível 7 vai 1 Nucon a cada real gasto. Esse aqui, cara, você tinha que botar uns 30 mil reais lá para você conseguir esse nível. E o que é chato é que agora não dá mais para comprar, não dá para você botar dinheiro e conseguir esses Nucons. Pelo menos eu tava no nível 6 até certos dias atrás. Então, entenda daqui como o programa funciona. Bem, já não vou mais ler aqui porque eu já entendi como funciona, tá? Qual é a minha opinião sobre isso aqui? Talvez, daqui para o futuro, o Nubank entregue muito mais benefícios por quem tá usando os Nucons. Então, o que é que eu tinha de vantagem que eu perdi, tá? Vantagem número 1, você poder comprar Nucons. Eu botei ali 3 mil reais e dava uma grana boa, gente, sabe? Tipo, toda vez que eu comprava coisas no cartão, comprava criptomoeda, ele me retornava em 30 centavos de Nucon. Então, 0,3 Nucon a cada 1 real gasto. Isso tava mais ou menos ali, tipo, eu fiz um cálculo uma vez, que ao invés de eu receber 1% de cashback, eu tava recebendo quase 3 ou 4% de cashback. Era muito bom, que era 1% normal, mais 3% ali do quanto valia o Nucon no período. Então, quanto maior o Nucon valia, mais dinheiro eu recebia. No caso, 1 terço de 1 Nucon, tá? Então, eu poder comprar Nucons, não posso mais. E eu poder trocar por dinheiro, que era muito bom, porque era um cashback, mas quase que em tempo real ali. Então, eu comprava no cartão de crédito, ele me dava dinheiro na hora, eu já podia resgatar na hora, eu já podia vender na hora aqueles Nucons. Então, pra mim era muito bom, agora vai ser muito ruim. O que é que eu espero disso, tá? Eu espero que o Nubank me dê melhores benefícios, por ter muitos Nucons acumulados, tá? Eu agora não vou vender esses Nucons, não é uma indicação de investimento. É o que eu vou fazer, tá? Eu não vou vender esses Nucons acumulados, porque eu tenho um nível bom de Nucon. Me parece que quem tem níveis bons de Nucon vai ter bons benefícios, vai ter melhores recompensas. Então, eu vou manter o meu nível, eu não vou vender, eu tenho uns 3 mil reais mais ou menos lá. Infelizmente, eu não vou poder comprar mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.